Essa semana passada marcou o mundo gamer do Brasil com a chegada da 10ª edição da Brasil Game Show, um maior evento gamer da América Latina que trouxe grandes nomes da indústria de jogos para São Paulo, divertindo uma multidão de milhares de gamers e permitindo que a gente testasse um montão de jogos incríveis que vão ser lançados este ano e no ano que vem. Bora conferir o que a feira trouxe de bom? Ao entrar na feira, a primeira coisa a se notar era o tamanho do evento, que como sempre era gigante. Tínhamos diversos estandes com as mais importantes empresas e distribuidoras de games do mercado mundial. No estande da Activision você podia jogar Call of Duty World War 2 e Destiny 2. Passando disso, você encontra o estande da Black Desert, que trouxe diversos PCs para os jogadores testarem o novo game. No centro do evento, tínhamos a Batalha de Gigantes, a Playstation e a Xbox, uma do lado da outra. De longe, os maiores e mais importantes estandes da feira eram nessas duas sessões que você poderia aproveitar alguns dos melhores jogos da feira inteira, bem como conhecer as novas tecnologias do evento, como o Xbox One X e o novo Playstation VR. Além disso, tivemos exclusivos em ambos os estandes, com o Microsoft mostrando Forza Motorsport 7 e Sea of Thieves, enquanto a Sony mostrava Detroit Become Human e muitos outros títulos VR que a empresa ofereceu. A Warner Brothers apareceu e trouxe tanto o novo Terra-média Sombras da Guerra, quanto o Injustice 2 para o evento. Falando nisso, nosso querido Anderson Gaveta, Didi Braguinha e Afonso Solano apresentaram o campeonato de X1 Amador no palco do estande da Warner. A Ubisoft não podia deixar de trazer o seu novo Assassin's Creed Origins, junto é claro com Far Cry 5 e Just Dance 2018. Fora isso, o estande também trouxe um campeonato de Rainbow Six Siege. Fora todas essas novidades, ainda tivemos uma sessão inteira dedicada a jogos índios e nacionais, bem como diversos estandes de empresas de mídia do gênero, como a Twitch e a GX Racer, que marcaram presença no evento. Tivemos também a Brasil Game Cup, que trouxe disputa para dentro da BGS. Bem, entre tantos estandes e tantos games no meio da feira, uma coisa que roubou muito a cena foram os cosplays. Neste ano, tivemos outro concurso de cosplays e os heróis do Overwatch foram os que mais se destacaram e levaram o troféu para casa. Aliás, não deixe de conferir o nosso vídeo especial dos melhores cosplays da BGS 2017 aqui na Central. No fim, a BGS deste ano, assim como nas edições anteriores, trouxe diversas novidades do mundo dos jogos, bem como grandes títulos do mercado. Vale lembrar que, além disso tudo, ainda trouxe nomes lendários do mundo dos games para o Brasil, como Hideo Kojima e Phil Spencer, ambos mitos do mundo dos jogos, mostrando que o Brasil está cada vez mais se destacando no mercado mundial de jogos. A BGS deste ano foi incrível e a gente se vê novamente na BGS de 2018. Meu povo, aqui foi o Lion da Central, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho